Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a Palavra de Deus. Hoje mais um programa Defesa da Fé. Agora todos podem aprender. A dona de casa, o policial aposentado, taxista, motorista de Uber, aplicativo no mercado. Todos podem sintonizar a nossa programação na Tropical FM 91.5. E se perder a aula, não precisa ficar triste, porque todas as aulas são colocadas no meu canal no YouTube. É só acessar o YouTube na busca digitar pr.antôniofonseca. Você já vai me encontrar lá e é só ir até o playlist. Rádio Tropical. Todas as aulas estão lá na sequência. Lembrando que o nosso programa acontece sempre de terça e de quinta. Mesmo horário, das 12h às 12h55. Cinco minutinhos antes das 13h. Sempre temos que terminar o programa cinco minutinhos antes para o outro apresentador se organizar e começar o programa da sequência. Recapitulando. Terça e quinta, sempre às 12h. São 55 minutos de ensino da Palavra de Deus. Na terça-feira nós estamos aprendendo Bibliologia, que é a matéria que ensina como a Bíblia chegou até nós, a estrutura da Bíblia e a mensagem da Bíblia. E na quinta-feira, teologia sistemática. Nós já aprendemos a doutrina de Deus, doutrina do Filho e vamos começar doutrina do Espírito Santo. Mas, neste programa, eu quero fazer a apresentação da nossa instituição. Porque o pessoal pergunta pelo WhatsApp, o que é ICP? Eu sempre estou com esse bonezinho aqui, com a sigra ICP. E as pessoas querem saber. De repente, você também tem essa dúvida. Por que ICP? O que significa esta sigra? ICP é de Instituto, C é de Cristão e P de Pesquisas. Portanto, este é o nome da nossa instituição. ICP, Instituto Cristão de Pesquisas. E como o nome já diz, nós pesquisamos religiões do ponto de vista cristão. Ou seja, nós temos uma régua de medir, nós temos uma métrica, nós temos um padrão. E qual é o nosso padrão, o padrão do ICP, do Instituto Cristão de Pesquisas? A Bíblia. Nós pegamos as religiões, todas as religiões, e comparamos com a Bíblia. Este é o nosso trabalho. Lembrando que nós respeitamos todas as religiões. Eu mesmo convivo com pessoas de outros grupos religiosos, por exemplo, já trabalhei com Testemunha de Jeová, já trabalhei com Mórmon, com Espírita Católico. Tem até familiar no catolicismo. São pessoas de bem, pessoas honestas, trabalhadoras. Nós respeitamos todas as religiões. E a nossa abordagem é sempre no campo das ideias, no campo teológico, filosófico, nunca pessoal. E quando, aqui no programa ou no nosso curso de teologia, porque nós temos uma faculdade de teologia, quando nós comentamos sobre outras religiões, nós pegamos aquilo que ensina outras religiões, tudo com provas documentais. E nós vamos comparar só isto. Um exemplo, se você perguntar para um espírita, você crê na reencarnação? Ele vai dizer que crê na reencarnação. Mas nós não encontramos este ensinamento na Bíblia. Mas o espírita crê. Por quê? Ele segue, ele acredita naquilo que escreveu Allan Kardec. Tem até o Evangelho. Evangelho segundo escreveu Allan Kardec. Logo, ele defende aquilo. E nós respeitamos, claro, só não concordamos. Não há problema algum nisso, não concordar. Agora, sempre com educação, com respeito. Quer ver outro exemplo? As testemunhas de Jeová. Nós vamos começar a estudar doutrina do Espírito Santo. As testemunhas de Jeová, elas não acreditam na personalidade do Espírito Santo. Para a testemunha de Jeová, o Espírito Santo é uma força ativa. Aliás, até na tradução do Novo Mundo, que é a Bíblia utilizada pelas testemunhas de Jeová, lá no primeiro capítulo de Gênesis, eles já traduzem ali Espírito Santo como uma força ativa. Elas não acreditam na pessoa do Espírito Santo. E nós já acreditamos na pessoa do Espírito Santo. E mostramos biblicamente porque nós já acreditamos. Quer ver um outro exemplo? Os adventistas do sétimo dia. Eles acreditam que todo cristão deve guardar o sábado. Eles acham assim. Eles buscam o decálogo, que são os dez mandamentos. Buscam lá a guarda de sábado e defendem esta doutrina. Nós respeitamos sem problema algum. Agora nós achamos que não há mais essa necessidade. Porque nós vivemos em um outro período, que nós chamamos período da graça. Mas estas divergências nós vamos sempre comentar, discordar, concordar. Como eu disse, sempre no campo das ideias, no campo teológico, filosófico. Nunca pessoal. Não, não, não pode ser pessoal. É a mesma coisa, um exemplo bem simples. Cor. Tem gente que gosta da cor amarela. Você fala, qual é a cor que você mais gosta? Amarela. Outra. Qual é a cor que você mais gosta? Azul. Outro. Vermelha. Branca. Enfim. É uma questão de gosto. Não precisa brigar por causa disso. Mesma coisa na religião. Então, nós temos a nossa fé depositada em Deus. As testemunhas de Jeová também depositam a fé em Deus. Os espíritas, os maçons, para começar para ser maçom, não pode ser ateu. Os adventistas também depositam a fé em Deus. Tudo bem. Só que existem interpretações diferentes. Um grupo pensa de um jeito, outro grupo pensa do outro. E esta discussão, quando ela é feita de forma educada, respeitosa, só traz crescimento. Só traz aprendizado. Então, esse é o trabalho do ICP. Pesquisar as religiões considerando o padrão cristão. Olha que interessante. Sempre assim, considerando o padrão cristão. E onde está o padrão cristão? De repente, você pode fazer esta pergunta, ter esta dúvida. Olha, o padrão cristão está na Bíblia. Por isso que nós precisamos estudar a Bíblia. A Bíblia, composta de 66 livros, sendo 39 livros no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. 27 livros no Novo Testamento. Esse é o nosso padrão. Então, nós vamos estudar a Bíblia, vamos aprender e vamos comparar o que pensam outros grupos religiosos. Com tudo o respeito. Com 100. Nós amamos as pessoas. Isto é muito importante. Então, vamos voltar aqui no ICP, Instituto Cristão de Pesquisas. Ele começou no Brasil, ele já existia o ICP nos Estados Unidos e continua existindo. Fica na Califórnia. E o presidente do ICP dos Estados Unidos, o diretor-presidente, na época, doutor Walter Martin, ele já está com o senhor, ele foi o maior apologista do século passado. Se você quiser conhecê-lo, basta ir no site de busca e digitar Walter Martin, com W, tá? No português, Walter Martin, com W. Digita aí que você já vai encontrá-lo. E ele foi o maior apologista do século passado. Olha uma palavra nova, apologista, apologética, apologia. O que significa esta palavra? Com certeza você já viu no noticiário, na televisão, no rádio ou em algum lugar, alguém dizendo assim, olha, fulano está fazendo apologia às drogas. O que significa isso? Que aquela pessoa está defendendo as drogas. De repente você já ouviu alguém falando assim, olha, fulana está fazendo apologia ao aborto. Significa que aquela pessoa está defendendo um aborto. Apologia, apologética, significa defesa. Olha que simples, defesa. Só que a palavra que a gente utiliza no campo acadêmico, no campo do estudo, da teologia, é a palavra apologética. E a nossa instituição faz apologética. Nós defendemos. Defendemos o quê? A nossa fé. E qual é o parâmetro, qual é o padrão que nós utilizamos para defender a nossa fé? De novo, a Bíblia. E a Bíblia é a nossa regra de fé, a nossa unidade de medida. Então nós defendemos a palavra de Deus, logo nós estamos fazendo apologética ou apologia. O doutor Altemarte, que no século passado foi o maior apologista, ou seja, defensor da fé cristã, do cristianismo nos Estados Unidos, Ele trouxe o ICP para o Brasil no ano 1983. Portanto, o ICP está completando este ano no Brasil 40 anos. 40 anos de ministério de trabalho. A gente usa esse termo ministério, embora o ICP não seja uma igreja. O ICP não é uma igreja, mas é um ministério, que tem como objetivo ensinar a palavra de Deus, defender a fé cristã. Esse é o trabalho do ICP, é o objetivo primordial da nossa instituição. Bem, ele trouxe o ICP para o Brasil, treinou pessoas aqui no Brasil. Deixa eu dar alguns exemplos para você. Com certeza, de repente você já viu falar do doutor Paulo Romero. Doutor Paulo Romero, ele foi um dos pioneiros do ICP brasileiro. Hoje ele é doutor e ensina teologia no Mackenzie. Paulo Romero, especialista em mormonismo. Ele estudou muitos anos o mormonismo, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, ele é especialista nesse assunto. Um outro conhecido, doutor Ezequiel Soares, pastor, foi meu pastor. Hoje ele é presidente do Conselho Deliberativo da Sociedade Bíblica do Brasil. Ele é assembleano, escritor. Sempre ele comenta a revista da Escola Dominical da Assembleia de Deus. Ele é especialista em testemunhas de Jeová. Ele escreveu vários livros, entre eles, como responder as testemunhas de Jeová. Muitos anos ele estudou este assunto. Quer ver um outro nome? Nathanael Rinaldi já está com o senhor. Advogado, pastor, doutor em apologética. Ele estudou 50 anos. Ele dedicou 50 anos da sua vida no estudo do adventismo do sétimo dia. Olha, 50 anos. Ele já está, como eu disse, com o senhor. Quer ver um outro que foi nosso consultor respeitadíssimo no Brasil? Doutor Rússio Shedd. Foi meu professor e também foi consultor do ICP. Ele já está com o senhor. Ele que fez o comentário da Bíblia Shedd, uma Bíblia excelente. Quer ver mais o nome? Doutor Silas Tostes. Ele é hoje presidente da Missão Antioquia, Vale da Benção. Fica em São Paulo. Ele é especialista em islamismo. Estudou muito, conhece o Alcorão, todas as doutrinas que os muçulmanos ensinam. Ele escreveu já livros, é escritor. Então, estes homens, entre outros, que são tantos nomes, estes homens produziram material. Na época que eles começaram a produzir material, a escrever sobre grupos religiosos que atuam no Brasil, escreveram sobre mais de 30 grupos. Eles escreveram. E, na época, não tinha ainda computador. Tudo era datilografado ou manuscrito. Olha, um trabalho de campo, pesquisa de campo. Foram pesquisar, adquiriram, montaram uma biblioteca muito grande sobre todas as religiões. Foram pesquisando e comparando sempre com as escrituras, com a Bíblia. Esse é o trabalho do ICP, que, como eu disse, completa 40 anos no Brasil este ano. Depois, quando chegou a internet, chegou o computador, o Windows, e todo esse material produzido por estes homens de Deus, tudo foi digitado, revisado, e nós produzimos material para ajudar a igreja. Tanto material impresso, como material digitalizado, que você pode acessar pelo nosso site. O nosso site é o www.icp.com.br www.icp.com.br Você acessa o nosso site. Lá tem milhares de matérias, mas tem muito material. Tem também os nossos cursos. Nós oferecemos cursos de teologia, cursos de apologética. Por que eu digo cursos? Porque nós oferecemos o curso básico, o curso médio, o bacharel. Oferecemos apologética básica, apologética avançada. Tem o curso com material impresso, com material digital online. Você pode estudar com a gente na plataforma digital. É bem mais em conta, porque não tem despesa de correio, nem do material gráfico para enviar até a sua casa. Então, este é o trabalho do ICP. Ajudar a igreja no ensino da palavra de Deus e no combate às seitas heresias. E o primeiro curso que o ICP desenvolveu, depois de pesquisar muitos anos outras religiões, foi um curso de apologética. Como eu disse, apologética significa defesa. No nosso caso, defesa da fé cristã. Então, nós desenvolvemos um curso de apologética à distância, onde o aluno estudava 30 grupos religiosos. Nós temos uma coleção de seis volumes e cada volume trata de cinco grupos religiosos. Então, cinco vezes seis, de seis volumes, 30 grupos. E ali nós estudamos as religiões ocidentais e as religiões orientais. É muito interessante. Cada grupo estudado tem o fundador do movimento, a história do movimento, o que ensina o movimento religioso. E sempre nós comparamos com a Bíblia, com a palavra de Deus. Chama-se série apologética. Tem aí no nosso site, se você quiser dar uma olhadinha, tem a descrição de todo o conteúdo. O site, eu já disse, é o www.icp.com.br. E nós começamos oferecendo esse curso. Mas, na época, os alunos enviavam, era tudo pelo correio, ainda não tinha internet. Todos os alunos enviavam pelo correio os questionários, porque cada tema tem um questionário. São questionários. São 30 questionários e uma avaliação de cada livro, que nós chamamos de módulo. Então, cada módulo tem cinco temas. Por exemplo, módulo 1, como identificar uma seita, catolicismo romano, testemunhas de Jeová. Eu não lembro agora em que módulo está exatamente, mas cada módulo cinco temas. Aí o aluno desenvolveu o questionário, tinha uma avaliação de cada módulo, enviava para a gente. E como eu ajudava a corrigir, eu sempre atuei como professor também no ICP, eu percebi que a grande dificuldade dos alunos vinha pelo fato de não conhecer as doutrinas fundamentais da nossa fé. Olha que interessante. Então, ele não conseguia responder corretamente sobre questões como, por exemplo, a doutrina da trindade, a imortalidade da alma, a existência do inferno, o período interbíblico, muitas dificuldades. É aí que nós resolvemos. Oh, espera aí. Antes de aprender defesa da fé apologética, precisa conhecer as doutrinas fundamentais da nossa fé. Foi daí que o ICP fez o curso de teologia. Foi lançado no ano 2000. Portanto, tem 23 anos de história já a nossa faculdade de teologia. E já mais de 30 mil alunos. É muita gente estudando no Brasil e no exterior. Temos alunos no exterior também. E hoje, com a advento da internet, facilitou muito. Porque muitos preferem estudar online. Por quê? Está no transporte público, enfim, pelo celular. É só abrir ali no celular a matéria, tem os vídeos. Cada matéria tem um vídeo ajudando, que nós chamamos de aulas de reforço. E assim as pessoas aprendem, conhecem melhor a fé. Hoje mesmo, eu recebi uma ligação de um irmão de Campinas. Ele é de Campinas. E ele trabalha com aplicativo. E nas horas vagas, ele fica assistindo as aulas. e hoje ele ligou para fazer a matrícula. Veja que interessante. Ele pegou pelo YouTube, conheceu a nossa instituição. Tive o privilégio de conversar com ele hoje. Até mandar um abração para ele. Me fugiu o nome dele agora, mas ele é de Campinas. Campinas, da Igreja Nazareno. Igreja Nazareno, em Campinas. Eu conheço esse trabalho. Deixa eu ver que horas são. Vou fazer o seguinte. Vou chamar rapidinho o nosso intervalo para você tomar uma água. Rapidinho. Mas não sai daí não. Tem muito assunto hoje ainda. Você está ouvindo o programa Defesa da Fé. A apresentação, Pastor Antônio Fonseca. Realização, ICP, Instituto Cristão de Pesquisas. Vamos trabalhar mais um pouquinho? Hoje eu estou falando sobre a nossa instituição, o ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, que completa 40 anos no Brasil. E como eu estava falando, nós produzimos material para ajudar a igreja no combate a seitas e heresias. Logo no começo do ICP, o ICP lançou uma revista chamada Revista Defesa da Fé. Nós publicamos esta revista dez anos, pelo menos dez anos, 110 exemplares foram publicados desta revista. Atingimos a tiragem durante esses dez anos de um milhão e quatrocentos mil exemplares. De repente você até tem um exemplar aí na sua casa da revista Defesa da Fé. Bem, e o que nós fizemos? Em função do preço do correio, está muito alto e o tempo de chegar a revista em algumas regiões do Brasil ser muito demorado, pelo correio, demora muito, nós colocamos a revista também na plataforma digital. Tudo digital. Então você acessa o nosso site, você tem lá, o site eu já disse, é o www.icp.com.br, www.icp.com.br, você tem lá, você vai lá na abinha lá, edições, revistas, você tem todas as revistas lá, as 110 capinhas. e nós colocamos as três matérias, pelo menos, de cada revista lá, sem custo algum, você quiser ler, baixar, sem problema. Mas quem quer a revista inteirinha, nós já disponibilizamos 25 exemplares, nós já deixamos lá em PDF a revista inteirinha, colorida, muito bonita, está lá. E nós pedimos, para quem quer adquirir essa revista, é uma taxinha simbólica, risória, de R$ 3,99. Por que esse valor? Porque a nossa instituição, ela é um ministério, o ICP é um ministério, mas não é igreja. Portanto, nós não sobrevivemos de dízimos e ofertas, como o caso de igrejas que tem por tradição dizimar, outras ofertar. No nosso caso, como não somos igreja, embora sejamos um ministério, a estratégia que Deus nos deu para a nossa sobrevivência é produzir material para ajudar a igreja, ensinar a igreja a palavra de Deus, ensinar como combater seitas, heresias. Então, nós disponibilizamos este material lá no nosso site. Cada revistinha por R$ 3,99. Tem também uma edição especial com todas as matérias mais importantes publicadas nas 100 edições. Está lá também. Vale a pena ter esse material. São muitos assuntos. Tem três índices. Um índice por número de revista, um índice por assunto, um índice por nome de matéria. Tem lá também no nosso site e tem a nossa Bíblia. A Bíblia Apologética de Estudo, a Bíblia Apologética com os Apócrifos. Depois eu vou soltar para você aqui, para você no intervalo, o próximo intervalo eu quero soltar o anúncio da nossa Bíblia Apologética. Esta Bíblia é fruto do trabalho destes homens que eu citei para você. Durante mais de dez anos, eles produziram todo esse material, esta comparação, porque na verdade, o que é a Bíblia Apologética com os Apócrifos? É a Bíblia normal, João Ferreira de Almeida, que a maioria dos evangélicos utiliza. E no rodapé, nós colocamos a nossa resposta de defesa. Aquilo que o grupo pensa daquele determinado movimento e a resposta de defesa. Esta é a Bíblia Apologética. E no apêndice, nós colocamos aqueles sete livros que nós já aprendemos aqui, os livros apócrifos, que estão a mais na Bíblia Católica. São livros importantes, mas não são inspirados por Deus. Depois eu vou falar sobre eles um pouquinho. Mas voltando aqui sobre o ICP. O ICP também faz palestras. Nós temos palestrantes em quase todos os estados do Brasil. Eu mesmo sempre estou palestrando. Eu parei um pouquinho antes da pandemia. Logo que começou a pandemia, eu tive que parar. Mas antes da pandemia, eu estava palestrando. Já tive o privilégio de palestrar em todos os estados do nosso país. Já tive o privilégio de palestrar em Israel. Tive o privilégio de palestrar nos Estados Unidos. E continuo palestrando. Mas aí, de repente, você tem até interesse de ter uma palestra. E você pode... Mas quanto que o ICP cobra? Quanto que o professor Antônio, o pastor Antônio cobra para palestrar? Nada. Nós não cobramos nada. Nenhum dos nossos palestrantes, eu também, nós nunca cobramos nada para palestrar. A única coisa, é óbvio, que quem convida para palestrar, ele é responsável pelo nosso deslocamento. Deslocamento, pelo nosso deslocamento. Agora, eu fui palestrar em Roraima. Então, o pastor mandou a passagem aérea, fui com a minha esposa. E lá em Roraima, como esse pastor que me levou para lá, ele é militar, nos deixou hospedados no hotel do exército. Palestrei quatro dias lá. É assim que funciona. Agora, quando a palestra é próxima, por exemplo, se eu estou no Rio de Janeiro, que nem eu estou falando com você agora, eu estou no Rio de Janeiro esses dias, porque eu estou dando aula no seminário Betel. Fui convidado para dar aula lá, estou lecionando lá, religiões comparadas. Então, não tem custo, porque eu já estou aqui no Rio. É só alguém me pegar e me levar, fazer esse transporte, me levar, ou manda um Uber, um aplicativo, e a gente vai até o local. A única coisa que a gente pede é uma mesinha, um espaço para colocar os nossos materiais, as Bíblias. É a Bíblia que nós levamos, porque a palestra, sempre eu cito a Bíblia apologética. E quando nós vendemos estas Bíblias, esse recurso é para abençoar a nossa instituição. Claro, tem o preço gráfico e tudo, mas os Reuters, que a gente chama assim, é para abençoar a nossa instituição. Portanto, o ICP não cobra para palestrar, nenhum dos nossos palestrantes. Nós nunca cobramos e também vamos continuar assim. Nós não cobramos para pregar, para ensinar, para falar sobre seitas heresias. Não. Nós não cobramos. A única coisa, como eu disse, tem o transporte e a alimentação, mas isso a igreja faz questão. E também, agora, se o pastor da igreja, algum de gente, sentir o desejo, porque isso também é comum, de dar uma oferta para o palestrante, claro, nós aceitamos, mas não pedimos nada. Isso é livre da pessoa. Normalmente, as igrejas, onde eu palestro, sempre dá uma oferta. É padrão isso no Brasil, mas não é obrigado, não. Nós não sobrevivemos disso daí. Aceitamos, claro, se a igreja quiser, claro, não há problema algum, mas não tem tabela, não tem preço, não tem nada. Como eu disse, nós só levamos o nosso material para expor para os irmãos e quem tiver interesse em adquirir a Bíblia, estará nos ajudando. E ela fica mais em conta também, porque não tem despesa de correio. A pessoa já pega a Bíblia na hora e já leva e durante a palestra eu ensino como usar a Bíblia, enfim, porque melhor do que ter a Bíblia é saber utilizá-la, utilizá-la, desculpa, utilizá-la. É assim que o ICP trabalha, é assim que Deus tem nos abençoado e desta forma, como eu disse, estamos completando 40 anos no Brasil, sempre ensinando a palavra de Deus. Um outro instrumento que é muito poderoso que Deus nos deu foi o canal no YouTube. Veja, eu tenho lá, tenho outros professores também que ensinam no meu canal, o canal do ICP, que na verdade está com o meu nome, porque eu estou atualmente na frente do trabalho. Tem lá no canal o ICP, é só você digitar aí no Google, no próprio YouTube, PR Antônio Fonseca, o Instituto Cristão de Pesquisas, você já acha lá o nosso canal. Lá tem mais de 1.500 aulas, mais de 1.500 aulas lá, só de ensino, aulas de ensino de teologia, aulas de ensino de apologética, aulas de ensino sobre missões. É o curso teológico que está lá, mais de 1.500 aulas. Estas aulas que eu faço aqui na rádio, eu coloco lá também. E o canal já foi acessado por mais de 12 milhões de pessoas. 12 milhões. O Google manda para a gente um relatório de todos os países onde já assistiram o nosso canal. É bênção, é milagre. Mais de 50 países, mais, quase 100 países, já viram a nossa programação. E o canal atingiu 115 mil, mais de 115 mil inscritos. Pessoas que gostam, se inscrevem lá, apertam o sininho para receber. Porque todo dia a gente coloca uma aula, exceto sábado e domingo. Há ocasiões que eu coloco também de sábado e domingo, mas de segunda a sexta é garantido. Cinco aulas por semana. Então o pessoal já faz a inscrição e se inscreve. Então é um instrumento poderoso de divulgação do nosso ministério. Outra coisa também, toda aula que eu ministro, os nossos professores, são produzidos slides. No PowerPoint, por exemplo, depois em JPEG, enfim, imagens para ajudar na didática, no ensino. Esse material, a gente deixa tudo disponibilizado no site. Porque se alguém está assistindo, gosta, quer usar aquele material para ensinar, até para aprender melhor ou para discipular alguém, então acessa o nosso site. O site, vou repetir, é o www.icp.com.br. Mas, eu vou fazer o seguinte, eu vou liberar aqui o anúncio, mas não sai daí não, que eu tenho uma notícia muito importante, que você não pode perder. E eu garanto para você, fica até o final do programa, que vale a pena. Você está ouvindo o programa Defesa da Fé. A apresentação, Pastor Antônio Fonseca. Realização, ICP, Instituto Cristão de Pesquisas. Vamos trabalhar mais um pouquinho? Hoje eu estou falando sobre o ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, que completa este ano 40 anos no Brasil. Olha que benção. Bem, eu também, nós temos também no nosso canal a possibilidade de você tornar-se membro do nosso canal. você vai na abinha membro e ali tem as opções. Com esta ajudinha, você vai manter, ajudar, manter a nossa instituição e eu envio para você todo mês uma matéria do nosso curso de teologia. Então, você se inscreve como membro, nos ajuda com uma taxinha, você escolhe, aí tem quatro opções e todo mês você recebe uma revista. E quando você formar as matérias do curso, porque é do nosso curso de teologia, por exemplo, o nosso curso básico são 20 matérias. Quando você formar as 20 matérias, você pode se inscrever como aluno, você terá 50% de desconto e tudo que você nos ajudou, nós vamos somar e também subtrair. Olha que oportunidade. Dá uma olhadinha aí na abinha membro, no canal aí, olha, você clica em membro, já vem as opções. Agora, você pode também, como eu disse que eu ia dar uma informação muito importante, se você entrar em contato com a gente pelo WhatsApp ou 21 98622 3266 e falar, olha, eu participo sempre, estou aqui assistindo no YouTube ou no programa da Tropical FM 91.5 e o professor Antônio disse que eu teria direito a um desconto especial. Então, eu vou dar para você 50% de desconto em qualquer um dos nossos cursos, tanto de apologética online ou com material impresso ou no nosso curso de teologia ou apologética ou qualquer um deles, online ou material impresso, tudo 50% de desconto, mas precisa falar que estava me ouvindo no programa ou aí no canal ou na, agora, na Tropical FM 91.5, tá bom? Aí você vai ter 50% de desconto. E a outra coisa, ah, de repente, ah, eu queria tanto ajudar o ICP, eu gosto tanto, eu não perco uma aula, então adquira uma revista Defesa da Fé R$ 3,99, eu coloquei uma especial aí sobre agora o adventismo, dá uma olhadinha, quando você adquire uma revista Valor Simbólico R$ 3,99 é pouquinho para você, mas para nós, várias pessoas adquirindo, ajuda a gente a manter o programa, melhorar o nosso equipamento, sempre temos que comprar equipamento, melhorar a qualidade da imagem, a qualidade do áudio, a qualidade da edição, tudo tem custo, então quando você adquire qualquer um desses materiais, você está nos ajudando a manter a nossa instituição, que como eu disse, estamos completando 40 anos, bem, já falei da palestra, então você entendeu, se você quiser uma palestra, aí no site, no www.icp.com.br, também tem uma abinha de palestras aí, tem todos os temas que nós abordamos, são mais de 30 temas, todos eles, e nós não cobramos para palestrar, vou repetir, não cobramos para palestrar, nem para ensinar, nem para pregar, a única coisa que nós pedimos é que a igreja permita que a gente leve algumas bíblias, e também não é obrigado a adquirir, mas sempre tem alguém que quer adquirir, e aí nós somos abençoados, porque a nossa instituição sobrevive, exclusivamente da produção dos seus cursos, da bíblia, e de revistas, de literatura, esta estratégia que Deus nos deu para sobreviver. Tranquilão? Então, se quiser uma palestra, eu mesmo estou com a minha agenda, tenho vaga ainda para o ano que vem, este ano, praticamente a minha agenda já está lotada, mas entre em contato com a gente, pode ser pelo WhatsApp, ou 21-98-622-32-66, 21-98-622-32-66, de repente você tem um evento na sua igreja, você já vai ter um evento lá sobre missões, ou sobre teologia, ou um congresso, enfim, das irmãs, e você quer uma palavra do ICP, você quer um pregador, você quer um ensinador, então entre em contato com a gente, não tem custo, aproveita, e você sabe do nosso compromisso, nós só ensinamos a palavra de Deus, nós não entramos em questões de usos e costumes, nós respeitamos o comportamento de cada denominação, o nosso alvo, o nosso objetivo é a palavra de Deus, a teologia, as doutrinas fundamentais da nossa fé, eu estava já me esquecendo um detalhe importante, de repente você na sua igreja, você ainda não tem uma escola teológica, você tem desejo de abrir uma escola teológica, mas ainda não tem condições, então o ICP oferece núcleo de teologia, o que é um núcleo? É uma extensão da nossa faculdade, e como funciona? Suponhamos que você tenha aí dez pessoas interessadas em estudar, dez pessoas, então você conversa com essas pessoas, você não precisa ter formação teológica, de repente você é um líder, você é um presbítero, um auxiliar, ou a senhora é uma professora, ou gosta de ensino, enfim, reúne dez pessoas, cada dez pessoas, o ICP dá um curso de cortesia, um curso de presente, então dez ganha um, se tiver vinte ganha dois, se tiver trinta ganha três, é sempre múltiplo de dez, e aí nós vamos pegar o valor do curso se nós vamos dividir em doze parcelas, doze parcelas, não tem matrícula não, vamos dividir em doze parcelas, não precisa de cheque, não precisa, bom, cheque nem existe mais, não precisa de cartão de crédito da igreja ou de alguém, não precisa de nada, você recolhe a mensalidade, fica baratinho, depois você, eu vou explicar como você tem acesso aos valores, aí você reúne dez pessoas, recolhe a mensalidade, deposita na conta da faculdade, nós vamos passar para você a nossa conta direitinho, CNPJ, quando você fizer o depósito, automaticamente vai sair um comprovante para você, aí você entra em contato com a gente, olha, já fiz o depósito, o comprovante, aí nós enviamos o material para você, o material impresso no seu endereço, aí você distribui para essas pessoas, você fica como nosso coordenador, não precisa ser formado em teologia não, e como os alunos vão aprender? Bom, aí cada igreja tem um método, tem igreja que reúne o grupo toda semana, assistem os vídeos, porque cada matéria nós temos um vídeo, aulas ensinando a matéria completa, então desta forma o grupo se reúne e vai estudando, olha, nós já montamos, fizemos vários núcleos no Brasil, e muitos deles se tornaram escola, por quê? Depois de um ano, aquele pessoal que conclui o primeiro ano passa para o segundo e já começa a ensinar o primeiro, depois o pessoal do segundo passa para o terceiro, já começa a ensinar o segundo, e aí a escola nasce automaticamente, olha que importante, uma outra coisa também, que ela é muito importante, é que como não tem cheque, não tem cartão, não tem nada, se, por exemplo, se desiste um aluno, não complica para ninguém, nem para nós, nem para a igreja, nem para você, nem para ninguém, se você enviar o depósito de cinco pessoas, vai receber material para cinco, se você enviar o depósito de sete pessoas, vai receber material para sete, agora, se você enviar o material de dez, você recebe onze, que um é cortesia, cada dez, se enviar de vinte, recebe dois, desta forma, o ICP tem ajudado a igreja brasileira, olha, são vários estados que montaram escola, faculdade de teologia, tiraram o CNPJ, começando com a gente, estudaram um ano com a gente, depois já virou uma escola, algumas ainda querem continuar usando o nosso material, eles continuam, sem problema algum, outras criaram o seu próprio material, didático, é livre, a teologia é livre, não há problema algum nisso, então se você tem desejo de levar uma extensão da nossa faculdade de teologia ou de apologética na sua igreja, entre em contato com a gente, peça o manual, o manual de abertura de núcleo, não custa nada não, envio para você o manual sem custo algum, pelo WhatsApp ou vinte e um nove oito meia dois dois três dois meia meia vinte e um nove oito meia dois dois três meia meia você pede o manual, eu quero o manual para eu ver como eu devo proceder para abrir o núcleo aqui na minha igreja, nós enviamos para você, lá tem tudo, conteúdo programático, tem todas as orientações, tem os valores, aí você estuda, se você achar que vale a pena, conversa, usa o manual para conversar com as pessoas interessadas, estuda com a gente, você sabia que nós temos até um núcleo numa tribo, tem índios, indígenas, o termo correto, indígenas, estudando teologia com a gente, desta forma, eu já tive o privilégio de participar de formaturas, de dar a aula inaugural, quando eu estou na cidade ou próximo da abertura do núcleo e a igreja quer uma aula inaugural, eu estando disponível, eu vou, eu envio algum professor, aproveita esta oportunidade, acesse o nosso site, o www.icp.com.br, lá tem a abertura de núcleo e o manual, direitinho, com tudo, explicando as matérias, como funciona tudo, é pelo WhatsApp, é o 21 986223266, está vendo? Esse é o trabalho do ICP, nós ensinamos teologia, a distância, com material impresso, material online, nós publicamos uma bíblia para ajudar a igreja no combate a seitas heresias, revistas, material em PDF, temos ensinadores, palestrantes no Brasil, temos núcleos de teologia, você percebeu que é sempre na área do ensino, esta é a nossa vocação, ensinar a palavra de Deus. Bem, já são 12h53, eu tenho que terminar, porque cinco minutos antes, está lembrado? Então, se você gostou, quer uma oportunidade, quer estudar com a gente, entre em contato, aproveita, 21 986223266, fala que você estava ouvindo o programa, você se interessou e que você quer aquele super desconto, se quiser uma palestra na sua igreja, aproveite, nem que for para o ano que vem, já coloca na agenda, tá bom? Nós não cobramos para palestrar, se quiser levar um núcleo de teologia para a sua igreja, peça o manual, não tem custo não, é de graça, tá bom? A gente envia para você, para você analisar e conversar aí com as pessoas interessadas, tá bom? Bem, estou indo embora, forte abraço, e fique na paz de nosso Senhor, e Salvador, Jesus Cristo. Música 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 Música